Helena não é pra inventar coisa, não. E hoje nós vamos no cinema, eu e minha mãe. Oi, pizza! O Zé veio com a camisa dele, da Guerra Civil. A gente pediu pizza dessa pizzaria aqui atrás. Oi gente, bom dia! É... tô fazendo cafezinho. Da manhã. Quase não é mais café da manhã, é café da tarde. Porque, ó... Porque eu acordei 10 horas hoje. Eu e meu marido, nós temos um trato. Um dia eu acordo cedo, porque as crianças, elas têm acordado bem cedo. Têm acordado 7, 7 e meia, 8 horas. Um dia eu acordo cedo, junto com eles, com as crianças. E ele dorme até as 10. E no outro dia, ele acorda cedo, fica com as crianças. E eu durmo até as 10. E o café o Gabriel já veio, né? A sua fé... A sua fé... A mãe tá fazendo isso. A cantora... Tá cantando também. Glória, glória, aleluia. Não larga essa pantufa do pé. Gabriel gostou tanto da pantufa dele, que ele foi pro aniversário de pantufa, do primo. Foi pro aniversário da minha mãe de pantufa e foi pra igreja de pantufa. Ele não tira essa pantufa do pé mais pra nada. Feijãozinho que a mãe fez agora, né? Não tá quente? Come o teu, Gabriel. O Gabriel tá tão ruim pra comer ultimamente. Acabou com a boca toda suja. Quer trocar? O mano quer trocar contigo. Ele acha que tu é melhor. Porque tu tá comendo e ele não. Helena, não é pra inventar coisa. Não. É pra tomar direitinho, tá? Então, terça-feira e hoje nós vamos no cinema, eu e meu marido. É bom tirar, assim, um dia, nem que seja um dia no mês, pra sair só o casal sozinho. É muito, muito importante isso, gente. Faz tanta diferença, assim, no relacionamento. Então, a gente vai no cinema. Olha o meu cabelo como é que tá. Eu lavei a cabeça ontem à noite e dormi com o cabelo molhado e ele acordou assim, ó. Terrível. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer Baby Liz. Então, o filme que a gente vai assistir hoje é do Capitão América, Guerra Civil. Eu e meu marido, a gente assiste mais, assim, filme e seriado de super-herói. Porque, meu Deus, de super-herói é porque é o único que a gente concorda, assim, é o único que os dois gostam. Porque eu gosto de comédia romântica. Ele detesta comédia romântica. Ele gosta de terror. Eu detesto terror, gente. Eu não consigo ver filme de terror. Eu morro de medo. A única coisa que nós dois gostamos, assim, que concordamos de ver, é filme de super-heróis. Ele encaixia Dino, mas ele vai até a hora de chegar, a hora de ir pro cinema, e ele vai ceder um pouquinho. Vai ficar menos, menos cacheado. Mas já que meu cabelo tá bagunçado, então vamos bagunçar mesmo, né? Eu acho lindo o cabelo cacheado. Sempre tive o sonho de ter cabelo cacheado. Oi! O que é que tem aqui embaixo do teu... Tu colocou a coberta ali, o ursinho também, embaixo do lençol. Por que que tu fez isso? Como é que tu conseguiu fazer isso? Coloquei eles aqui assistindo o desenho e comendo um negocinho. Pra ver se eu consigo me arrumar, senão eu não vou conseguir me arrumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está fazendo um blog? E aí E aí Diz oi pessoal Fala Oi pessoal Oi Diz oi pessoal Fala Oi pessoal Pessoal No shopping para ir para o cinema A gente vai comer antes O Oda veio com a camisa dele Da Guerra Civil É Civil War, né? Civil War Olha a Feira das Nações Cada stand é uma nação diferente Não, não é indiano Esse aqui é árabe? Esse aqui é indiano É tudo indiano? Não, olha aqui, olha Falei para ti Olha ainda O celular novo ainda Primeiro 5 minutos No celular mesmo Raro mesmo Quanto? Seu Tu vai pedir 15 centímetros É bruto, né? É pequenininha, certo? Deve ser brutinho Pessoal Depois aqui, olha Esse aqui Aí esses daqui É... Especial A gente pediu pizza Dessa pizzaria aqui atrás, ó V8 Ela é nova E é dos amigos da Samy E do Thiago Tem minha cunhada, né? Veio no cinema com a gente Então a gente vai experimentar a pizza deles Pra ver se é boa Hum, é um champignon e dois amores Parece boa, né? Hum É mochão Tchau É legal gravar porque eu não tenho muitos eventos sociais. Ai, que lindo. Isso aqui é de verdade. Eu não sei o que eu vou gravar.